Nossa aplicação, ela tá criando forma, a gente já cadastra o usuário, a gente consegue logar com esse usuário, gerar um token JWT bonitinho e dentro desse token a gente jogou a ID do usuário, a gente criou nossa model, nossa collection de news, a gente consegue criar uma nova notícia e também pegar todas as notícias existentes no nosso banco de dados. E agora o que a gente quer fazer? Proteger, como tá aqui no título, proteger uma rota dentro do nosso projeto e pra isso e pra proteger, fazer essa proteção dentro do nosso projeto, a gente vai precisar obrigatoriamente que a nossa rota de criação, eu quero proteger por exemplo, só pode criar quem tiver logado, vai precisar que essa rota receba um token, valide esse token, teste esse token e por aí vai, beleza? Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora nessa aula, a gente vai entender como funciona, esse vídeo tem o intuito de ser um pouquinho mais curto que o último, então o que a gente vai fazer galera? A gente vai utilizar aqui, a gente não vai ir muito a fundo na validação do token, tá? A gente vai primeiro no conceito, entender como funciona, tentar aplicar uma parte e depois no outro vídeo a gente cria ali um jeito mais profissional de fazer essa validação. E aí separando esses dois vídeos, acho que o conteúdo vai entrar muito melhor na mente de vocês, mas falei demais, bora então pra nossa vinheta e depois a gente começa o código. E aí devem sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui com o T-Code, neste vídeo nós iremos colocar em prática, vocês já estão vendo aí minha tela de News Controller? Tem até uma abinha ali do Thunderclite, tudo bonitinho pra gente testar, mas aqui nessa tela o que eu quero falar pra vocês? Exatamente aqui galera, eu quero falar aqui, se a gente vier aqui em Post News e a gente tá aqui no Body, tem esse teste, teste Júlia, vou colocar aqui teste, agora vai, agora vai e dar um Send, ele vai dar um Create, sem problema nenhum. Então, se eu não mandar algum campo daqui, por exemplo, esse último campo, Ctrl X, ele vai dar um erro, vai falar, Submit All Fields, com aquelas validações que a gente fez, tudo bonitinho, nosso projeto está funcionando tranquilamente, ele quebrou aqui meu servidor, muito bom, ele deu um Crash no servidor, vou dar um Ctrl C aqui, beleza. Agora vou dar um Send, ele vai criar tranquilamente. Belezinha, então a gente tá conseguindo fazer aqui tudo certinho, tudo bonitinho, sem problema nenhum. O que a gente precisa galera? A gente precisa impedir que qualquer pessoa consiga criar alguma notícia dentro do nosso projeto, inclusive a gente fez um relacionamento de tabela de User aqui com o News, exatamente pra isso, pra gente saber quem está fazendo esse acesso. Só que como a gente vai saber quem está fazendo essa postagem, fazendo essa notícia, se a gente não tem nenhum dado desse usuário, se esse usuário não tá logado? Então a gente precisa aquele log. E como a gente vai pegar o ID desse usuário? Através do token. Toda vez que alguém loga, a gente recebe um token e na criptografia desse token, se a gente abrir aqui o nosso service de alfa, na criptografia a gente passou o ID do usuário. Pô, então no token eu tenho o ID do usuário. Então eu consigo pegar esse ID pelo token? Consegue, a gente consegue decodificar esse token. Não é o que a gente vai fazer nessa aula. Você precisa entender primeiro o conceito. Vamos lá, pra você entender, como a gente pode passar esse token? Como a gente deve passar esse token? Através de header. Header é um metadado. Metadados são dados dos dados. Esses são os dados originais. E aqui a gente passa configurações do dado. Qual configuração a gente vai passar? A gente vai passar aqui uma configuração muito famosa chamada authorization. E esse tipo de autorização específica é uma autorização que a gente chama de bitter authorization, que é autorização ao portador, do portador. O que é o portador? É o portador desse token. Então autoriza o dono desse token a fazer alguma coisa na minha aplicação, a acessar essa rota de criação, a pagar, a fazer o que a gente quiser aqui. E como a gente faz esse tipo, como a gente entrega esse tipo de token? Então esse tipo de token ele é com a palavrinha reservada bitter, bitter. A palavrinha reservada não, a palavrinha padrão, tá? Se eu não mandar com bitter, eu posso colocar, sei lá, ABC. Mas é um padrão de mercado. Então você vai achar muito isso no mercado. Então todo mundo usa, a gente também vai usar, né? Pra ensinar vocês aqui a trabalharem pro mercado. E aqui a gente passa um token. Que obviamente não é essa palavra token, tá bom? Não é essa palavra token. É um token mesmo, aquele token que a gente recebe quando a gente faz o login. Beleza, galera. Então eu tô passando esse authorization. E como eu pego esse headers aqui? Eu preciso pegar aqui, ó, pra verificar se tem o token, né? Aqui na hora da criação. Então a gente pode criar uma constante aqui e receber já desestruturado o authorization. Authorization. E notou aqui que tem um H. Que vem da onde? Vem de headers. Só de headers? Não, vem da requisição. Rec.headers. Então na requisição eu não tenho só o boy. Eu não tenho só os parâmetros, como a gente já viu. Eu tenho também os headers. Tá bom? Que a gente pode enviar. A gente pode enviar query, headers, parâmetros aqui em cima, body. Então eu tô enviando um header. E eu recebo por aqui. Perfeito. Se eu der um console.log nisso aqui, a gente vai ver o authorization chegando. E aí você pode perguntar, pô Tiagão, aqui tá o authorization com maiúsculo e aqui tá chegando com minúsculo? Sim. Simplesmente sim. Tá bom? Ele recebe com minúsculo. Então eu vou tá rodando aqui meu projeto já, ó. Vou dar um send. E ele vai mandar pra mim aqui, ó. Better token. Que é exatamente o que eu tô mandando aqui. E eu preciso obrigatoriamente ter a palavra better com o espacinho aqui e o token. E agora a gente começa a fazer diversas verificações. Uma das verificações, por exemplo, é essa aqui, ó. Se em authorization, se não tiver nada em authorization, então só negar esse authorization aqui, ó. Se não tiver nada, ele chega como undefined e undefined é false. A gente dá um return. Has.send. E aí a gente só manda aqui um 401. Que é o código HTTP aqui. É o status HTTP responsável pela autorização. Tá? Por falar que ele está desautorizado. Na verdade, o cliente está desautorizado. Então, se eu tirar esse cara daqui, se eu simplesmente apagar, ctrl x, o meu authorization tá vazio. Na hora que eu dar um send, ele vai falar pra mim que eu não sou autorizado a fazer o create. E assim a gente consegue barrar alguém de fazer essa autorização. E a gente pode ir começando a testar, né? Por exemplo, eu quero testar se tem a palavra better dentro do meu token. Que é uma palavra obrigatória. Tem que ser passado com better. Então, beleza. Tem que ter essa palavra better. Como eu posso fazer em authorization, eu recebo uma string. Better espaço token. Se eu recebo uma string e eu quero só a palavra string, better, a primeira palavra ali, né? E também depois eu quero validar só o token. Eu posso dividir, desmembrar essa palavra. Então, aqui eu vou criar parts. Parts, essa palavra. E o que eu vou receber? Eu vou receber authorization, que é uma string com better espaço token. E vou dar uma split. Que é uma função do JavaScript que separa uma string ou um array. E retorna um array novo. E separa a partir de alguma coisa. Então, eu posso separar aqui através de uma vírgula, de um ponto que tem lá dentro. Mas eu tenho um espaço. E ele vai retornar pra mim isso. Então, agora aqui é só dar um console.log pra gente ver esses parts. Parts. Assim aqui, ó. Só pra gente olhar pra esse parts. Então, eu venho aqui e vou dar um send. Olha o que ele retorna pra mim agora. Parts é um array com o primeiro valor better e o segundo token. E agora eu consigo, né? Como ele é um array, eu consigo fazer. Pô, qual é a posição zero desse parts aqui? E aí, se eu der um send, ele mostra better. Pô, agora eu consigo comparar o better. se parts posição zero é better. Porém, isso aqui é um pouco feio, tá? A gente poderia fazer, né? If parts posição zero for igual, igual, for diferente, né? For diferente de beater. Então, a gente retorna também aqui um 401. Retorna um 401. Então, aqui, ó. Por exemplo, eu venho aqui e coloco só beary. Errei a palavra. Don't send. Ele dá não autorizado. Ou, uma coisa que acontece bastante. Eu não dou o espaço entre better e token. Ele também dá autorizado. Dizendo não autorizado. Beleza, mas isso aqui é um pouquinho feio. Porque aí, depois, eu tenho que ficar mexendo nesse array. E depois, a posição 1 para testar o token. Não é legal. Uma forma mais elegante da gente fazer é a gente utilizar desestruturação de array. A gente já viu nas aulas passadas que a gente... E se você conhece JavaScript, você sabe que dá para desestruturar um objeto. Então, a gente tem um objeto bonitinho. A gente pega só um campo daquele objeto. Com array, não é diferente. Eu posso fazer um Q, um const. E é a mesma coisa. Só que agora, como é um objeto, né? De parts. É um array. Então, abre colchetes e fecha. E eu posso falar que o primeiro elemento desse array vai se chamar a esquema. E o segundo elemento vai ser o token. E agora, eu não comparo o parts posição 0. Eu comparo o esquema. Que é meu esquema de autenticação. Quando eu der um send, ó. Ele vai dar um created. Ele vai seguir em frente porque o esquema é o bidder. E o token, né? Se eu comparar aqui o token, ó. Ele vai dar 401. Ele vai dar unauthorize porque é essa palavrinha token. Então, a gente desestrutura o array para ele ficar mais elegante. Para a gente ter variáveis. E a gente pode usar essas variáveis aqui dentro. Uma das coisas que a gente pode verificar também é que a gente pode fazer um if se parts.length é diferente de 2. Porque ele, obrigatoriamente, sempre vai ser 2. Sempre, 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 sempre. A gente retorna aqui o nosso 401. Então, se eu fizer isso aqui, se eu juntar e não passar o espaço, ele vai dar o 401 aqui, ó. Porque o length do meu parts vai ser menor que 2. Vai ser 1. Posso até colocar aqui em cima. E aí, depois, eu desestruturo e vou fazendo as testes de desestruturação. Beleza? Então, se eu jogar separado, ele passa por tudo. Passou por tudo, ele pega aqui o que tem no body, faz a validação e coloca aqui com esse ID desse usuário. Beleza? E agora eu posso verificar o meu token. E agora a gente pode verificar os tokens. Só que essa verificação de token, ela é um pouco mais complicada. A gente pode receber um erro, a gente pode decodificar, a gente depende da nossa secret, de algumas coisas. E vai demorar um pouquinho. E vai ficar um pouco grande aqui, né? Já percebe que está grande, né? Olha o tanto de verificação que eu estou fazendo aqui dentro. E eu não quero proteger só essa rota create. Eu quero proteger outras rotas. Quero proteger a rota de update. Eu quero proteger várias rotas. Até algumas rotas de usuário eu quero proteger, né? Editar o usuário. Eu só quero que o usuário consiga editar a si mesmo quando ele estiver logado. Então, cara, a gente vai precisar, primeiro de tudo, né? Passar um token válido aqui. Eu nem passei um token válido nessa aula, né? Que é o token que vem do login. Porque a gente não vai testar ele aqui, então nem precisa. Mas a gente vai testar se esse token é válido. Só que, cara, eu não posso testar aqui dentro. Senão eu vou ter que copiar esse código em todas as rotas que eu quero, em todos os controllers de rotas que eu quero validação de autorização. Para isso, a gente cria um midware. Que é o que a gente fez. A gente já fez, ó. Global Midware. A gente criou para validar o ID e validar o usuário. Ver se o usuário está certo. Bom, se a gente já fez o midware, a gente pode fazer um midware de autenticação. E ao invés de jogar isso aqui, a gente vai em cada rota. Então, por exemplo, na rota de user. E joga aqui, ó. Valid ID, valid use. Só que aí a gente coloca o valid, o alf authorization, a autorização aí da nossa rota. Então, se ele passar pela autorização, aí sim, ele segue em frente e faz o que precisa fazer. E a gente tira esse cara daqui. Aqui foi colocado mais por questão de você entender como funciona. Então, a gente vai receber através do header um padrão, que é biter e um token string gigantesco. Vai separar ele, vai testar parte por parte, vai verificar tudo bonitinho. E aí, depois que a gente verificar tudo isso, aí sim a gente vai conseguir fazer a operação que a gente precisa que nesse caso é criar alguma coisa. Beleza? Então, eu espero, do fundo do meu coração, que você tenha entendido o conceito, que é um conceito muito importante. Esse código, ele vai estar aí no repositório, aqui na descrição para vocês. Mas na próxima aula é que efetivamente a gente vai colocar esse código no lugar certo. Então, se você não quiser copiar aí esse código eventualmente, não precisa, tá bom? Não precisa fazer essa parte do código. Faz só a parte que a gente cria realmente o Midware. Não se esquece de curtir, compartilhar, ativa o sininho, porque eu não estou postando vídeo em datas certas, né? Porque estou com dificuldades aí. Normalmente eu posso terça e quinta, às vezes falha, enfim. Então, ativa o sininho que você vai receber a notificação de todo vídeo que acontecer aqui no canal. Eu espero, do fundo do meu coração, realmente que você esteja curtindo. Se valeu demais, aperta o valeu aqui, paga um cafezinho para o T-Code e a gente se vê numa próxima oportunidade, numa próxima aula. Até lá. Valeu! Tchau! 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 Tchau!